E aí queridos, estamos de volta para o quarto episódio de Red Dead Redemption. Eu dei uma voltinha, cacei e vim aqui na primeira cidade do jogo. Sim, eu tinha visto o nome, mas eu já esqueci, era Camini. Valentine, estamos aqui em Valentine, a primeira cidade do jogo, porque tem uma missão aqui. Mas eu queria mostrar pra vocês algumas coisas antes de pra gente ir pra missão. Por exemplo, o fato de que a gente pode conversar com todo mundo na cidade, tipo... E aí amigos, você pode dar oi, você pode hostilizar ou você pode roubar essas pessoas, né? Bom, aqui é a loja de armas, eu não vi ainda, vamos ver juntos como é que ela funciona. Mas eu vi outras coisas, eu já vou mostrar pra vocês antes da gente ir pro salão. Eu posso falar com ele, a gente pode ver catálogo ou personalizar. O que eu posso personalizar? Eu queria que a... Revolver de vaqueiro, a carabina de repetição, a escopeta de cano cerrado ou a faca de caça. Vamos ver, por exemplo, a faca que tá aqui comigo. Estilos, a gente consegue mexer nos metais dela. Olha, a gente pode escolher o tipo de metal. Nossa, que caro, velho. Uma de ouro custa 10 dólares, velho. A gente não tem esse tipo de... Mas eu acho que eu tô com 200 dólares já, enfim. Gravações, a gente pode colocar, por exemplo, na lâmina... Não, não pode. Gravação completa. Ah, mano, fica bonitão, hein, velho. Vamos já mandar uma personalizada aqui na faquinha, assim, ó. Quanto custa? 6 dólares. Então, beleza. Vamos já montar aqui uma personalização. Na carabina... Ah, a carabina não tá comigo? Eu posso só limpar a arma. Não, restaurar a arma sob uma condição perfeita. O revólver, né, que tá aqui comigo. A gente pode colocar componentes nele, isso é interessante. Então, por exemplo, um cabo diferente. Até miras, inclusive. A gente pode melhorar a mira, mas obviamente que tudo tem um preço. Com calma, depois eu vou vir, vou dar uma olhada. Mas eu queria só mostrar pra vocês. Até o material de cada parte da arma. Quer dizer, a gente pode personalizar tudo nas armas. Que é bem legal. Dar a nossa cara pro jogo, certo? A gente tem como filtrar e tudo mais. Tem um lugar ali de roupa, tem uma barbearia. E tem como a gente conversar com o resto do pessoal. Além de uma farmácia, um jornaleiro ali. Que todo mundo diz que o jornaleiro é bem legal. Porque as nossas ações no mundo interferem nas notícias do jornal. A gente vai pegar o próximo jornal daqui a pouco. Mas, vamos entrar na primeira missão. Aqui no saloon. Meu cavalo tá amarrado ali embaixo. Ele tá meio sujo. Eu preciso aprender a limpar ele. Ainda não aprendi. Então, vamos lá. E influenciar. Arthur, Arthur, vem aqui. É o Rabiak que tá aí. Eu quero que você conheça nossos amigos. Prazer em conhecê-lo. Você não é só o cara mais difícil da montanha. Oh, você fica quieto, Anastasia. Qualquer pessoa pode dizer que esse é um pôssego. Exatamente. Sim, ele é um pôssego. Cat, não é um pôssego. O que você diz? Quanto custe você? Não é isso uma maneira legal de falar com uma senhora? Oh, eu não sabia que eu estava falando com uma senhora. Desculpe. Eita, que isso, mano. Começou uma porrada desse. Ai, ai. Ai. Meu da mãe. Você é um pôssego. Cara, a porrada aqui é franca, mano. Ah, derrubei. Ai, meu Deus. Pegaram ele aqui. Vou ajudar. Três nem um é sacanagem, hein, pessoal? Eita, que isso, mano? Não, Tommy. Estou fora disso. Ai. Cacete. Cacete. Me solta, filha da... Ai. Ah, é. Já vou ajudar, Javier. Oh, man. Bonitão, meu amigão. Vamos ver. Ai. Eita, nice. Ai. Nossa senhora. Olha a galera vindo perto da briga. Caraca, mano. Vamos ver. Ai, ai. Me larga, me larga, amor. Sai, gordão. Sai, gordão. Ai, não consigo agarrar ele. Ele me empurra. Tá, não dá pra agarrar. Pera aí, vamos jogar na esquiva aqui, ó. Ok. Tô. Tapou na cara, filha da mãe. Apanha. Oh, gordão. Ai. 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 Socorro. Socorro. Ah. Chuchu no saco. Chuchu no saco. Chuchu no saco. Agora é hora de arregaçar. Gordão. Apanha, gordão. Socorro na cara do gordão. Ah. 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 Stopp. 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 Please. Please. I beg you. Stopp. Come, sir. You won the fight already. Surely that's enough. What business is it in your business? No business. No business, sir. But please, I beg you. Making new friends again, I see, Arthur. Look who we found, sniffing about. Josiah Trelawney. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you, gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah. Javier and Charles. I've missed you. And Bill looking as well as can be. Gentlemen. Always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him. Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater... Well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Of course. It's you that they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. What about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. Man, I'm in a state of depression. I have a lamp even in my ear. Fuck. There's a guy who's defeated here in the salon. A gente quebrou algumas coisinhas. Ah, meu chapéu. Ou pelo menos um chapéu. Tá bom. Tô parecendo um mendigo, velho. Vambora. Falou que tem algumas missões pra fazer lá no acampamento. Eu acho que é um bom lugar, inclusive, pra ir, porque pelo menos talvez eu consiga trocar de roupa. Deixa eu ver se meu cavalo... Ah, eu prendi meu cavalo. Ah, não. Ele tá vindo ali, ó. Vem, pede pano. Vambora. Bom garoto, cavalinho. Deixa eu mandar aquele... Deixa eu dar aquela afagada nele. Tá surto também, coitado. Olha. Olha o estado do meu cavalo. Tá tudo cheio de lama. Só tem lama, no verdade. Bom, eu vim daqui. Vai pra cá que eu vou seguir novamente. Deixa eu dar uma marcada no mapa, só pra garantir que eu tô indo no caminho certo. Mas é isso mesmo. A gente tem que... Olha, lá no acampamento tem um monte de missão, velho. E aqui tem mais uma missão perdida longe do acampamento, hein? Do Reverendo Swanson. Bom, vamos no acampamento, então? Oh, meu Deus. Eu só queria passar, pessoal. Vocês estão com essas carroças aí atrapalhando o percurso de todo mundo. Sai daí você também, ó, gordão. Ah, tem um cachorro pela cidade. Eu fiz algum carinho nele. Aparentemente, os cães são úteis pra caçar. Eu não sei se eu vou poder ter um cão mais pra frente, mas eles ajudam na hora da caça, eu vi ali. Eu não sei exatamente se era só, tipo, uma descrição genérica. Opa, errei o caminho. Ou se realmente a gente pode ter cães pra ajudar a gente na caça, tá ligado? Vocês vão dar uma olhadinha? Eu passei por aqui pela região, a gente tá acampado num lugar que não tem animais. Eu, por sorte, achei um guaxinim passando pela rua e cacei ele. E já vendi ele. Eu peguei a pele do guaxinim e eu vendi a carne do guaxinim. E ele arranca a pele pelo rabo do guaxinim, deu bastante dó, mas tava morto, tá tudo bem? O guaxinim valeu 75 centavos de dólar, né? Então, vale pouco, né, mano? Fazer dinheiro no jogo não é muito fácil das maneiras legais. Mas a atividade de caçar não é ruim, ela é divertida, né? Então, a gente provavelmente vai jogando e vai arrumando maneiras melhores de lucrar no jogo. Mas a caça é, pelo menos, uma maneira existente. Falando em caça. Eu vou pegar ele logo, porque... Eu consigo esfolar mais esse. Segurei, cavalinho. Eu tenho que depois procurar plantas, velho. Mas eu vou me esfolar ele. Eu quero a pele e eu levo o corpo dele agora pro acampamento. A gente pode vender a caça, né? Ou a gente pode doar pro nosso acampamento. Doando pro nosso acampamento, a gente consegue ganhar alguns bônus. Nossa, a caça é muito legal, velho. Você tá maluco. Ai, meu Deus do céu. Não, pera aí. Eu larguei? Não, eu quero pegar. Puta, é pior que eu peguei o corpo primeiro. Vamos lá. Não, depois eu pego a pele e eu vejo que... Eu acho que talvez a pele eu tenha que levar também lá pro acampamento pro pessoal trabalhar. Coloca aqui. Deixa eu pegar a pele do servo também. Colocar. Ah, garoto. Aí sim. Vambora. Sempre importante, né, mano? A gente tentar voltar, pelo menos todas as vezes que a gente voltar. Ah tá, ele perde fôlego mais rápido por causa do peso, né? Sempre importante, acho que quando eu for voltar pro acampamento, eu passar e caçar e sempre levar algum bicho, né? Acho que dessa maneira a gente vai melhorando, a gente vai engraidando o nosso acampamento, que dá pra melhorar ele. E a gente também vai mantendo o nosso personagem com a caça atualizada e tal. Acho que é uma boa maneira. O jogo está lindo, né? Não preciso nem falar. Imersivaço, som muito bom. Jogabilidade bem gostosinha. A gente vai acostumar ainda mais com o tempo, mas enfim. Eu não posso cavalgar no acampamento. Deixa eu tentar fazer as doações. Ah, meu cavalo já vem pela área dele. É muito bem adestrado, né, o cavalinho? Bom, deixa eu tentar pegar aqui. Retirar o cariacu. Eu quero ver aonde que eu consigo doar ele. Eu sei que por aqui, doando ele... Ah, acho que é nesse caixinho aqui, ó. Traga animais a piercing na fim de subir o acampamento. Ele pode fazer comida e péres... É aqui, não é? O Dutch está ali. Ah, o Pearson é o açougueiro, né? Tá certo. Doar. Ó, é a carcaça do cervo ruim. Ih, ele está bem danificado. Mas está bom. E eu tenho a pele também. E eu também posso doar. Obrigado, Arthur. É nóis, querido. Depois eu aprendo o que mais eu posso doar. Inclusive, tem uma missão logo aqui atrás. A letra K. Desse brother aqui que está numa situação um pouco desagradável. Vamos ver o que ele tem que fazer. Vamos ameaçar ele, né? Falta. Não se grita, cara. Falta. Falta sobre a sua gangue. Falta sobre a sua gangue. Eu não posso. Não se grita, cara. Falta sobre a sua gangue. Falta sobre a sua gangue. Falta sobre a sua gangue. É para nos dizer o que está acontecendo. Não se grita, cara. Quem é o que está brincando? O Driscoll não conseguiu abrir a boca, mas ele diz uma mentira. Ah, não é. Vamos só divertir. Geldhim. Oh, sim! Onde está ele? Onde está ele? Oh, não se preocupe. Você é só o balão, boy. Vai causar você problemas. Você sabe, em Imperio de Rome, o eunuch foi um dos mais felizes e mais orgulhos. Não, você está me mentindo, certo? Claro. Você é louco! O que quer de mim? Bem, você vai falar. A única pergunta é agora ou depois que nós temos esses pequenos filhos. Ok, ok, ouvir. Eu sei onde o Driscoll estava pegado. E você está certo. Ele não gosta de você mais do que você gosta dele. Ele está no cabelo de seis pontos. Eu vou levar você lá. Serio, eu não gosto dele. Eu quero dizer, eu gosto dele mesmo menos do que eu gosto de você. Sem desculpa. Não, não, não. Ok, então, parceiro. Por que você vai levar alguns de nós lá, Agora agora. Eu tenho esse ducho. Deve ser divertido. Ok, você. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Entregou, né? Eu também entregaria. O Driscoll não está tentando ensinar a gente, O Driscoll. Eu não não sou o Driscoll. Você é certeza que era? John, Phil, vem aqui. Nós temos uma chamada social que precisamos fazer. Onde estamos indo? Ah, nós estamos indo para as costas, atrás de Valentim. Eu vou mostrar para você. John, você pega esse pequeno ralas, com você. Nossos de nada, ele matou. Claro. Você vai pagar seus amigos nossos respeitos. Ele nos levando ao Cone? É o que ele diz. Vem lá. Eu levando você para ele. Olha, eu vou dar mais direções quando estamos perto. Mas se eu sei onde estamos, é o próximo de Valentim. Beleza, liberei mais um movimento com ele. Quem pensava? Quantas vezes eu tenho que dizer? Eu não sou o Driscoll. Você parece como um. E... Você riu como... Meu Deus! Você riu como um, também. Eu riu como pôr. É verdade. Meu Deus, você está alto. Morgan! Você tem um pão de pão na sua pão. Doug disse que você poderia... Eu pedi-lhe para dar. E eu estou fazendo você o mais de agradecimento de te contar sobre ele. Na próxima vez que você quer me dar algo, por que você dê-la para mim? Em vez de esconderá-la em algum lugar. Esperando que a oportunidade vire para mencioná-la. Se eu tenho minhas pão na sua pão, eu vou fazer você. Ei! 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 Se eu tenho minhas pão, está aqui. É... Eu sei esse país. Vou levar essa pão na pão. Vou levar essa pão por as pão. Beleza. Bom, é bom que isso vai dar... É um alvo a menos para a gente, né? Bastante viado para caçar aqui. Depois vir aqui e dar uma caçada é uma boa. Ah, agora que eu vi que é o John que está ali na frente? John Marston, bitches! Deixa eu ver se eu consigo... Não, acho que não dá aqui no cavalo. Não dá? É isso? Não. Não. Ah, o John já está com a cicatriz, velho. É, a gente sabe porque agora a cicatriz do John Marston, né? Estou tentando ajudar. Honestamente. Uma coisa vai errado. Uma coisa, além de você sentir engraçado... Ei! Você é o primeiro que o Driscoll vai jogar. Agora vamos para a esquerda. O Rod vai nos levar em cima e em cima. Mano, muito legal a gente estar interagindo com o John Marston, né? E não... Aliás... Eles estão a estar jogando com ele, né? Isso é bem legal. Tipo, a história dele a gente sabe que ela tem um ponto final, né? A vista. A gente sabe tudo sobre eles, então... Diz-nos isso. Como é que nós gostamos de esses cachorros mongrelos? Você está fora, senhor, como eles? Você está fora para sobreviver como eles? Você vive raro. Você vive raro. Você vive raro. Você vive raro. A luta da lei. A natureza. Você está fora por si mesmo. Vê? Isso é por isso que você está no Driscoll, O Driscoll. Você está fora para sobreviver. Nós estamos fora para viver. Você vive. Free. O Column é um perigo e um perigo. O Driscoll é... O Driscoll é mais como um professor. Desde onde eu estou, você só parece o mesmo que tudo. E você parece, mas você não vê. John! Calma esse garoto. Certo de você. Certo de você. Pessoal! Estamos quase com eles. O Driscoll é o mesmo novinho e já era folgado. Quem sabe se esse filho de puta que temos conosco está falando de verdade. Mas se é o que ele diz que é, e o colmo Driscoll está aqui... Nós podemos acabar com anos de luta. Aqui e agora. Está suspeito esse hein? E estávamos em quando? E estávamos em quando? E estávamos em quando? Devemos não soltar as coisas. Mas se fazemos, nós mudamos rápido e difícil. Sente isso como sabemos de como. Ok? Ok, por mim. Com você, Morgan! Ok então. Nossa, que da hora, vocês viram o galinho da árvore balançando? Vambora. Tá, está falando para eu pegar, bom, ao princípio eu vou pegar o rifle, para caso dê alguma merda, as facas de arremesso, e isso aí. Ó. Vamos ver o que eu estou levando, o rifle, a faca, ah, o arco está comigo também. Ainda não vi nada não. Então, quem vai dizer que você tem nada para o pot? Ah, deixa eu pensar, é o cara que espuma o jogo, eu acho. Eu vou levá-lo, eu vou pegar. Não, nós não vamos para isso, nós vamos esperar para que você possa dizer para você. Sim, sim, sim. Se alguém realmente vai pegar o mensagem, ele vai ser aquele tipo de garoto. Sim, senhor. Vamos. 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 Vamos matar com a faca. Vamos. 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 O campo? Então deixamos o nosso guia lá. Ele é um pequeno homem. Ele deveria ser. Fez no fogo. O que estamos fazendo com ele? Take him quiet, Marston. Ok. Pegue suas mãos secas para uma mudança. Jesus. Ok. Agora o que? Onde está o periódico? É hora de continuar. Você está pronto? Não me viram mas agora já era. Então, vamos embora. Ai, ai, ai! Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer! Calma, eu não lembro como é que cura, calma! Espera aí que eu acho que eu tenho E aí E aí Fala vai 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 E aí 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 Oh, you drunk idiots! Oh, Botrisco! Where are you? Some chico's coming back to me! Watch out! This is quite a hideout! You're worthless, Otrisco! Give up, Otrisco! I got you, Pete! Oh, man, foi difícil, velho. Não é fácil a briga, não. O tiroteio aqui é franco. Ai! Nossa, que susto! Você tá bem? Ok. Obrigado. Obrigado. Como Drisco. Ele não está aqui. Você colocou a nossa casa. Venha aqui! O que? Você colocou a nossa casa. Não, eu não. Você colocou? Como Drisco não está aqui! Ele estava aqui, eu sinto! Se eu fosse você, eu não teria salvado você. É um bom ponto, Arthur. Ok, então, vá lá, sai daqui, eu não vou te matar. Eu não me deixei. Você perdeu. Você perdeu. Eu deixo você sair daqui, agora vai, sai daqui. Isso é o melhor que me matou, lá fora, sem você, Cuomo vai perder sua mente sobre isso. Então? Então eu sou um de você agora. Dê-me um descanso. Oh, Kieran é legal, mano, gostei do Kieran. Bom, eu falo que tem dinheiro na chaminé. Então vamos olhar, inclusive tem uma arma, hein? Trocar por carabina de repetição. Escopeta de cano duplo, gostei. Eu posso abrir o menu de armas. Cuide da escopeta de cano duplo, como assim? Ah, R3. Ah, que legal, velho. Eu posso, por exemplo, limpar ela. Ah, só que eu uso óleo para arma, por exemplo. Nossa, que da hora, velho. Que detalhe maneiro. Ó. Gostei já. Rapaz. Gostei, gostei da arma, gostei da arma. Tá. E agora deixa eu vasculhar a chaminé. Vou trocar bastante arma durante o gameplay para a gente testar as várias armas. Ah, 600 dólares. Ah, minha parte é 110 só. Que susto, mano. Tem bastante coisa aqui, ó. Caraca, bastante coisa para lutear, velho. Isso é bem legal. Porque, tipo, faz sentido, tá ligado? Você atacar o acampamento e os caras esconderem dinheiro. Só que eles escondem. Tipo assim, beleza. Esse aqui foi na chaminé. Pô, mas larguei só na carabina ali, né, velho. Tô meio chateado ao mesmo tempo que eu tô feliz porque eu peguei uma escopeta. Olha, massos de dinheiro espalhados e tal. Isso é da hora, velho. O fato do lute ser complexo para cacete. Meus queridos, algo me diz. Deixa eu só ver se essa missão já acabou por aqui mesmo. Eles já voltaram para o acampamento. Então, eu volto também no próximo vídeo. Espero que tenham gostado desse vídeo com briga de bar e missão. Mano, caraca, da hora. Tô gostando muito desse jogo. Ele tá muito bom. Se você tá gostando, deixa o like e um comentário legal. Espero vocês no próximo vídeo. Já estarei gravando agora, hein. Que? Missões e atividades para... Procurado. Crime denunciado. Quem denunciou meu crime? Caraca, eu tô sendo procurado por caçadores de recompensas. Sério? A arma que eu deixei no chão ali ficou e ela fica marcada. Ok. Estou sendo procurado. Rapaz, estou sendo procurado aqui. Tá perto. Eu tô no meio do meu roubo aqui. Tem um monte de biscoitinho para roubar. Eu sou esse tipo de ladrão, velho. Eu roubo biscoito, irmão. Vamos ver se tem mais alguma coisa para roubar por aqui. Tem uns laços aqui. Tem umas paradas, né, mano? Vamos ver se eu não consigo pegar mais nada mesmo. Mas eu acho que não. Eu posso largar a escopeta de cano duplo. Deixa eu ver aqui. Por carabina de repetição. Que é a carabina que eu tava, né? Como é que eu analiso mesmo? Eu pressiono R3, ó. E aí eu posso dar uma olhada na arma. Então eu não posso limpar e tal. Você não tem óleo da arma para limpar essa arma. E eu posso só examinar ela com... Olha que da hora, velho. Mano, tá maluco, né? Que doido. Tem várias diferenças ali, ó. Regular, ó. Puta, que legal, mano. Vou ficar ligeiro. Eita, tem um monte de homens da lei aqui. Se a autoridade não tiver identificado como suspeito, você pode conseguir convencê-los falando que não está envolvido. Coloque na autoridade e aperte 14... Ah, quadrado. Tá, agora já era. A revolver está subindo, velho. Ele está subindo. Ele está subindo. Ele está subindo. Ele está subindo. Ah! Morri, mano. Sério? Caraca, velho. Foi muito difícil isso. Autoridades são um problema. Eu não estava preparado. Eu também não estava rilado para isso. E a gente vai terminar esse vídeo por aqui. Porque isso aqui não é parte da missão. Isso aqui já é free roaming. Então tá tranquilo. Volto com vocês no próximo vídeo. Para a gente ver o que mais temos que fazer no nosso acampamento. É nóis. Fátio Fim. Melhor cobertura de Red Dead Redemption do Brasil. Um beijo. E tchau. Onde eu voltei? Eu não sei. Mas eu estou com a minha escopeta. Tá estranho. Tchau. Tchau.